Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para uma prática de Fácia Training. Vamos lá? Vamos começar então em pé. Então, na posição em pé, afunda os seus dedos dos pés no chão. Como é que está o seu corpo hoje? Hoje, entrega todo o peso do corpo para a terra. Sente a terra devolver essa energia que vai subindo pelas tuas pernas, passando pela sua pelve, pelo tronco, pelo tronco, caixa torácica e pela cabeça. Então, imagina nos pés, raízes que se afundam no chão e no topo da cabeça, uma flor de lótus que se direciona para o céu. E você faz então aí, essa ligação entre sol, entre terra e céu. Queixo para o peito, vai desenrolando levemente, suavemente. Relaxa o seu externo, vai soltando os seus braços, a sua cabeça em direção ao chão, solta a sua mandíbula. E solta totalmente o seu corpo aqui, entrega, relaxa, confia. Sente agora o peso um pouco mais na ponta dos dedos dos pés e leva para o calcanhar. E fica nesse flow de ir para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Para trás, para agora com o peso na frente, mas deixa o calcanhar apoiado ainda. Abre as suas mãos como se fossem aranhas. Anda com elas bem para frente, alongando o seu grande dorsal. Estabelece aqui esse contato dos dedos das mãos com o chão. E começa o movimento de sobe na ponta e desce no calcanhar, mas bem rítmico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E bate mesmo o seu calcanhar na hora de aterrissar. Nove, dez. Aí, vai um pouco mais com a mão para frente. Agora, manda o seu glúteo, os seus íspios lá para trás. Oposição, abre os íspios lá atrás. Projeta eles para a parede de trás e as mãos para frente. Muito bom. Apoie as mãos e vai caminhando para frente. Vai caminhando, entra numa prancha. Sente um pouco a sua prancha hoje. E você vai começar um movimento elástico aqui. O meu pé, o dedo dos pés, vão levar o meu peso do corpo para frente, para trás, para frente. Então, imagina como se o meu calcanhar quisesse ir para trás e ir para frente. E vai, quatro, três, dois, um. Ajoelha. Começa a fazer um movimento de pandiculação. Não tem regra. Solta o teu corpo onde faz sentido para você. E vai descolando essa face que fica colada durante a noite. Ela fica grudando. E agora aqui a gente está deslizando. Lembra daquela imagem mental do vídeo do Gil Hedley? Mostrando como que a face fica grudadinha durante a noite. Mas com o movimento a gente consegue soltar. Vai voltando para a sua linha média. Apoie o dedo dos pés no chão. Balança lá atrás. E para frente. Para trás. Dois. Três. Para frente. Para trás. Dois. Três. Para frente. Para trás. Começa a guardar energia na sua face aposta e no corpo posterior. Mais uma. E voltou. Solta um pouco. Avança com a sua perna direita. Eleva os braços para cima. Apoie o dorso do pé no chão. Isso. Projeta a sua pelve para frente. Abrindo a sua virilha esquerda. E aqui vai para frente. Um. Dois. Três. Com a intenção de abrir a virilha esquerda. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Apoie a sua mão no chão. Abre a lateral do corpo. Volta. E para o outro lado. Volta. Torce. Apoie essa mão aqui. Segura um pouquinho lá. Respira. E volta. Apoie o calcanhar. Levanta a ponta dos dedos. Se quiser, pode pôr a perna um pouco mais para frente. Inclina o tronco para frente. E balança. Um. Dois. Três. Quatro. Agora muda a direção dos dedos nos pés. Quatro. Três. Dois. Um. Muda. Um. Dois. Três. Quatro. Muito bom. Volta. Apoia. Pega lá no pé de trás. Abre. Inclinando o tronco para trás. E vamos pulsar entre abrir e fechar. Entre abrir e fechar. Entre abrir e fechar. Muito bom. Entra no corredor. Dá uma balançadinha aqui. E isso. Vai soltando a virilha. E cachorro olhando para baixo. Alterna aqui os pés. Alcanhar direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Pequenos pulos. Abre e fecha. Avança com a sua perna esquerda. Apoie o joelho direito. Coloca as mãos aqui. Apoie o dorso do pé. Balança. Um. E abre essa virilha agora. Dois. Três. Cinco. Já deu para esquentar. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Apoie a mão. Abre a lateral. Apoie a outra. Abre. Tão bom, né gente? E volta. Torce. Segura. E voltou. Põe o calcanhar. Pode deslocar o pé um pouco mais para frente. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Muda os dedos dos pés em direção. Quatro. Três. Dois. Um. Muda. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Vem para o corredor. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Vai para o cachorro olhando para baixo. Saltitos. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Isso. Empurra sua mão contra o chão. Abre os seus isquios lá atrás. Vendo a onda. Lentamente. Curtindo a onda. Chegou aqui? Dá uma torcidinha. Para lá. Circula o pescoço. Circula o outro lado. E volta. Postura da criança. Relaxa um pouco. Relaxa um pouco. Um. E volta. Muito bom. Ajoelhados. Estende uma perna na lateral. Dedos dos pés olhando para frente. Cresce aqui a sua lateral esquerda. Abre espaço na sua caixa torácica. Vamos colocar a mão aqui. Na caixa torácica. A gente vai inclinar para o nosso lado. Olha para o seu pé de baixo. Balança. E essa mão que está no meu tórax. Me ajuda a dar mais sensação para essa região. Para esse lobo. Aqui do meu pulmão. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volto. Entrelaça os meus dedos lá atrás. Alongo. Leva as minhas mãos lá para cima. E vou sentando. Vamos colocar a testa no chão. E leva as mãos para o teto. Tira o enlace das mãos. Coloca a mão no chão. Arredonda mais sua coluna. E vem para essa posição aqui. Relaxa os ombros. Respira na parte posterior do seu pulmão. Você pode ficar dando uns tapinhas. Estimula o lobo posterior. Muito bom. Senta no calcanhar. A sua mão esquerda vai pegar lá no tornozelo oposto. Se der, você pode encostar a cabeça no chão. E levar essa mão para cima. Torce o tronco. Mantém lá. E volta. Ok. Voltamos para o outro lado. Leva o braço direito. Coloca a sua mão aqui na região do seu tórax. Dá uma propriocepção para você sentir mais a região. Olha lá para o teu pé. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Entrelaça as mãos. Vai levando as mãos lá para o teto e a cabeça para o chão. Costa a cabeça no chão. E as mãos em direção ao teto. Mantenha essa posição. Respira. Solta a sua mandíbula. Apoie as mãos no chão. Apoie os cotovelos. E tapinhas no lobo posterior. Respira. Uh! 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 Senta lá atrás, no calcanhar. A sua mão direita vai pegar lá o tornozelo oposto. Apoie a cabeça se der. Levanta o braço para cima. Segura. Um. Uh! dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Subiu. Muito bom. Participação especial da Mari. Eu quero que vocês façam um teste da gente colocar a cabeça. Vou fazer de lado. Coloca a cabeça no chão. Respira um pouco nessa posição. Respira. É importante, né, gente? A gente incentivar a respiração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E lobo posterior é o lobo que tem que ventilar bem. Então, vamos dar a chance para ele ventilar bem. E volto. Agora, respira agora para você sentir como está o seu pulmão. Parece que ele fez assim, né? Ótimo. Muito bom. Vamos ficar em pé e vamos começar a fazer uma sequencinha de respiração, onde a gente vai deixar os nossos joelhos dobradinhos e bem molinhos. E a gente vai imaginar que a gente é uma águia. A gente está inspirando. Vem comigo. Inspira. Solta o ar. Inspira. Abre as asas da águia. Solta. Inspira. Solta. Vai mudar. Inspira. Impula para o lado. Solta o ar. Pega a energia e a força da terra. Pega. Traz na sua direção. Traz para você. Apoie os seus dedinhos aqui na região da escápula e dá uma massageada. Desculpa. Na região da clavícula e dá uma massageada aí nessa sua clavícula. Esses pontos são os pontos dos pulmões na medicina chinesa. Então, aproveita aí, se abraça. Isso. Inspira. Solta o ar. E vai levando essa mão para cima, virando as palmas das mãos para o teto. Inspira lá em cima. Pega a energia lá do céu e traz para a terra. Solta o ar. Traz para cá. Muito bom. Solta um pouquinho o seu corpo. E vamos começar a fazer uns outros movimentos em espirais, tá bom? Começa aí com a sua mão esquerda. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar lá para trás, ó. Eu vou construir esse movimento com vocês. Vamos lá. Olha lá para trás. Olha e volta. Olha e volta. Vou aumentar a série. Olha. Ó. Faz isso aqui e vem para frente. Então, vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Continua. Vem e traz para você. E olha. Leva para frente. Puxa para você. Vai para trás. Leva e puxa. Muito bom. A outra. Olha e volta. Então, olha e volta. Olha e volta. Vamos dar continuidade. Olha. Puxa para frente. Olha. Puxa para frente e volta. Puxando. Olha. Puxa para frente e volta. Olha. Puxa para frente e volta. Muito bom. Apóia as mãos no joelho. Vamos brincar de gato e vaca aqui. Então, aproveita para trabalhar a sua coluna. As duas mãos na perna direita. Pé esquerda. Puxa. 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 Abriu. Vai lá para baixo. Desce os joelhos dobrados. Vai afastando um pouquinho mais as suas pernas. Vou fazer de frente para vocês. Isso. Afasta um pouquinho mais. solta a mão, tenta colocar a mão no chão se não der, não tem problema se der pra colocar a cabeça, coloca relaxa o corpo nessa posição, abre os seus isquios lá atrás relaxa a sua lipélvica abre os isquios vai levando a mão pra frente agora vai virar e vai olhar lá pra tuas mãos olha pra tuas mãos balança um pouquinho e pode entrar com o flow com os seus joelhos e vai criando ondas no corpo cria ondas que vão passando pelo seu corpo todo afinal, ele está integrado isso solta o braço vem aproximando os pés lentamente aproxima as mãos dos pés solta o joelho dá uma balançada vou fazer de lado estica a perna balança o tronco com a intenção de ir pra baixo pra baixo pra baixo pra baixo muda a direção pra baixo pra baixo pra baixo mão na cintura coluna reta subiu ok ok agora a gente vai descer e agora a intenção é ir pra cima ó pra cima pra cima pra cima pra cima pra cima relaxou relaxou e subiu muito bem mãos nos ombros e ó círculos círculo nos ombros enquanto você faz os círculos nos ombros você pode ir mudando sua perna vai mudando um pouco a direção das pernas circula esses ombros um pra frente e um pra trás aí muito bom ótimo solta os braços solta solta vamos repercutir aqui o externo ó bate no seu externo vamos fazer movimentos com o tronco pro lado enquanto a gente faz essa percussão ae solta repercute aqui o seu sacro oi Frida oi olha lá o verdadeiro cachorro olhando pra baixo gente isso isso que é viu a cor abaixo perfeito soltou muito bom e a gente vai finalizar com a respiração da águia novamente pernas afastadas joelhos soft inspira abre as asas solta vai levando a sua pente pra dentro do corpo busca a interocepção mais uma vamos fazer mais uma fecha os olhos fecha os olhos ainda estica as pernas esfrega uma mão na outra pare esfrega uma mão cria esse calor coloca na frente dos olhos pisca pisca o olho muito bom gente muito obrigada espero que vocês tenham curtido aí é uma prática breve né deu 24 minutos 25 minutos mas deu já pra gente trabalhar bastante nosso sistema facial um beijo e um bom dia pra vocês tchau 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 tchau